Você tem sido diferente? Vamos pensar um pouquinho sobre isso nesse vídeo? Algo que tem me preocupado muito ultimamente é a conhecida contextualização, que é necessária para responder algumas perguntas, algumas demandas da nossa geração, mas que tem sido muito confundida com o mundanismo, pois faz o povo de Deus tomar a forma do mundo, no lugar de ser diferente. Parece que o esforço que muitos cristãos, hoje em dia, tem sido no sentido de achar as brechas na lei de Deus para justificar suas paixões obscuras pelo mundano, no lugar de se esforçar para tentar achar na lei de Deus em como agradar a Deus, em tudo o que eu posso fazer para agradar ao Senhor. Parece que existe um tipo de orgulho por ostentar que somos mais parecidos com o mundo do que uma alegria de nadar na contracultura. Não estou falando aqui de pecados terríveis, como por exemplo, aborto, adultério, assassinatos, corrupção, ou coisas semelhantes, que são indiscutíveis. Eu me refiro àqueles pecados aceitáveis, aqueles que parecem ser normais no povo de Deus. Inclusive existe um livro do Jerry Bridges, onde ele fala sobre os pecados intocáveis. Bem interessante se você puder ler. Olha só o que o texto diz. Deuteronômio 4, do verso 5 ao verso 8, diz assim. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocarmos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vocês? No Novo Testamento, nós somos chamados como igreja a sermos sal e luz do mundo, e não perder o brilho da verdade e também não nos deixar de sermos aqueles que vão salgar o mundo corrompido pelo pecado. Existem muitos outros textos que dizem, por exemplo, Romanos 12, verso 1, 2, diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Daniel, no meio de uma nação idólatra, escolheu não se envolver com as iguarias do rei, em como não se contaminar e ser conhecido por sua fidelidade. Mas hoje, o que nós vemos, no meio de teólogos, pastores e influenciadores digitais, são ginásticas exegéticas, ginásticas interpretativas, para torcer o óbvio e para justificar seus pecados e suas idolatrias. Sua adoração aos deuses dessa geração, que são os deuses de maneira, que não são deuses de madeira e gesso, como nós achamos muitas vezes, mas são os deuses do poder, do prestígio, da soberba, da igualatria, da arrogância, do dinheiro, da sensualidade, e por aí vai. Quando as pessoas olham para você, meu querido irmão, vê a inteligência do seu Deus em você, vê a sabedoria do estilo de vida, de falar, de se vestir, de escolher, de viver, ou eles não conseguem identificar que você é diferente, porque a sua nação não está aqui. Deus te abençoe e até mais.